Oi Oi E aí Só gravar Musiquinho Já tá, valendo Só um momento Não, vai, vai Vai lá Um Dois Temos Não, eu não estou Preparado Pra te encontrar Amor Nos braços de outra Pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar Sem fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não for vulgar E não se exibir Por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virei chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar Com o samba Eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Que foi nosso amor Que foi nosso amor Se você chegar E me encontrar No samba Eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Não, eu não estou Preparado pra te encontrar Amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar Se afirmar Se afirmar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente O coração não sente Vou te admirar Se não for bugar E não se exibir Por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virei chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No samba Eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Nosso amor Se você chegar Se você chegar E me encontrar No samba Eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Que foi nosso amor Que foi nosso amor Que foi nosso amor Nosso amor Se a fila andar Se vocês editarem as duas